Olá pessoal, sou a Leale Feitosa, nutricionista do programa Mesa Brasil Cariri. Estou aqui hoje para ensinar uma receita de aproveitamento integral. O aproveitamento integral nada mais é do que a gente utilizar partes do alimento que não é comum. Por exemplo, casca, sementes. Então hoje eu vou ensinar uma receita de sorvete de banana com casca. Então além dos benefícios que a gente tem da banana, que ela é rica em potássio e outras vitaminas e minerais, a casca é mais forte que esses nutrientes. A gente encontra em maior quantidade. Como também o teor de fibra da casca, ela é maior do que na boca. Então o que a gente vai precisar para essa receita? É, 5 bananas com casca, 1 unidade de iogurte integral e mel a gosto. Então a gente vai utilizar a banana congelada. Coloca essas bananas para congelar, depois a gente pica para ficar melhor o processo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar os líquidos, que no caso o iogurte natural e o mel, o liquidificador. Lembrando que antes de fazer qualquer preparação que utilize alimentos cruz ou no caso com casca, que a gente precisa utilizar ele com a casca, a gente tem que higienizar. Como é esse processo de higienização? Coloca-se uma colher de sopa de água sanitária. Lembrando que a gente tem que observar se essa água sanitária, ela é própria para usar em alimentos. Então é importante ler o rótulo e diluir em um litro de água. Deixa lá de molhozinho por 15 minutos, depois enxagou e está pronto para ser utilizado. Lembrar também de higienizar as mãos antes de qualquer preparação. O mel, o mel é a gosto. Aqui é uma receita saudável que a gente pode estar utilizando como sobremesa, como outro lanche da tarde. E agora as bananas. Picadas para facilitar o processo do liquidificador. Agora é só bater. Você pode ir ajudando o seu liquidificador, mexendo ele para poder misturar. É importante lembrar que o mel não é indicado para crianças menores de um ano, pelo risco de contaminação por bactéria. Então assim, nesse caso, pode-se utilizar só o iogurte natural e a banana. Pronto. Podemos ver que fica uma consistência bem cremosa e bastante bonita. Então, está aí uma dica para se fazer em casa, nesse período de isolamento, que a gente está em quarentena. E estamos aí. Até um ano próximo. O Mesa Brasil, Kareninha, agradece a todos. E tchau, tchau. 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 Tchau.